Tinha uma divulgação e pisou da mão Pra preocupar com o Kikinho Tirei a pá branca Vai ver Bezerra difícil Vai dar certo Aquele amor voltando Em suas respectivas carreiras Vamos ver o que vai dar Aquele Kikinho na pá branca Volta pra resolver Com o Pato Volta pra resolver com o Pato Pá branca Meu Deus, carada é boa